É 4 Eita carai Calma, oh Vocês estão nervoso? Vocês estão nervosos? Vocês estão nervosos? Corre, pula, sabaxe escorrega Calma aqui, deixa ele aqui Vem de bocão, vem Cola e pula Cola e pula Pula, sabaxe escorrega Não, vaza, vaza E aí, troca, tira ou espera vocês? Não, espera Então toma 3, 2, 1 Voltei Fala, minha rapaziada Bom dia, boa tarde, boa noite com Jesus Aquela partidinha com aleatório Que vocês gostam, mano, encontrei uma paraibinha Aqui, muito engraçada Doidinha, doidinha Espero que vocês gostem aí Vídeos engraçados, tá ligado, rapaziada? Quando é partida com aleatório é mais resenha, mais zoação Do jeito que vocês gostam Então, mano, já desce o dedo no like Já divulga, explana pra geral esse vídeo aí Fortalece, dá aquela moral Tamo junto, é nóis e fui Bora, família Pelo amor de Deus que tem melhoria Oi, oi, não, vamos cair mercado negro Misericórdia Eu não sou boa jogadora Eu não sei jogar É só jogar juntinho Fica tranquila, bebê Fica tranquila Assim Não, eu sei jogar, mas assim Aqui é horrível De tudo Mas por que? Não, mas aqui não tem Não, mas aqui não tem Mas aqui não tem ninguém não, pô, entendeu? Tu não vai morrer Sabe por que tu não vai morrer? Tem cover O time tem que te dar o cover Além de te dar o cover, entendeu? Entende isso? Isso aí, isso aí, isso aí Não, eu não entendo não, mas isso aí Que isso cara, tu não entende português não? Hã? Que isso, aí é doideira Ó, chegou o cara Cara que? Comigo Comigo Comigo, comigo, comigo É play Misericórdia, senhor Que é que tá falando? A numeração Número 4, número 4 Eu tenho Ah, puxeta Cai aqui embaixo Que isso Ih, qual foi a pereleca aí, opa? Tá maluco Xingando assim É, tá maluco Entenderam essa aí Não, eu caí aqui na merda Eu caí aqui na porcaria Tem um buraco que deu acesso lá embaixo Só vi a bonequinha caindo Tá preso, tá preso? A gente vai atirar então Bora atirar ela lá Saiu, saiu Saiu Meu Deus Que isso Que doideira Toca um quilo pra mim Eu quero um quilo Botar quilo? Qual foi? Ih Qual foi? Vou botar, hein? Vou botar Aparece o papo aí de botar aquilo, cara Que viagem é essa? 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 O Cadê? É o casal velho Tu viu isso aí, mano? Que que ta falando aí? Olha o som do casal velho É, esquece que ta falando? Ai meu Deus do céu Que isso, cara Pagou de botar aquilo Não ta maneiro não, hein? O doideira, é essa, cara? Que isso, cara? Ave Maria. Ave Maria doido. Queria nem ir com essa, mas eu vou rir porque achei engraçado. Oh, vira laser. Não, to de boa. Aí, o cara aí, passa cá. Quer número 3 ou menina? Você é baiano, né? Você é baiano ou é paraíba? Não, não. Por quê? A voz, pelo sotaque. Sabia, falei? Ah, claro, claro. É o sotaque mais lindo do Brasil, meu filho. Que isso, vovô? Ah, eu curto mais uma carioquinha, tá ligado? Uma carioquinha. Você é carioca, né, meu filho? Não, pô. Sou carioca não. Eu sou baiano, tá maluco? Mentira do caralho. Sou, pô. Sou baiano, tá maluco? Mas eu gosto mais de uma carioquinha, tá ligado? Uma carioquinha. Aquela bonitinha, tá ligado? É isso aí. Meu filho, gosto de se discutão. Pode comer. Ladrão de kill. Ladrão de kill, tá maluco? Que ladrão de kill? Tá pancado? Cheirado? Coisa é? Tu nem deu bala no cara, pô? Ladrão de kill. Já tava seguindo o cara fazia tempo. Tá maluco? Ih, isso aí é doido, hein? Sai de perto de mim. Sai de perto de mim. Sai de perto de mim. Ih, tá maluco? Cheirou, cheirou, cheirou. Calma, gente. Calma. Se estresse. Bora ali, bora ali. Bora, 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 bora rushar. Melhoria, melhoria. Melhoria, melhoria. Tá caindo. Bora, menino. Sobe o negócio. Sobe, 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 sobe. Sobe, 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 sobe. Carai, dá má coisa que vocês. Olha a cabeça, olha a cabeça, olha a cabeça, olha a cabeça. Olha a cabeça! Oh, focai, oh, oh monstro. Meu Deus, meu Deus. Esse monstro tá maluco, não tá? O monstro tá maluco. Bora, eu quero matar a gente. Bora, meu filho. Eu quero só pegar uma melhoria nesse cabareto. Bora, 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 bora. Ó, espada completa aqui, ó, espada completa. Certo. Certo. Pula, 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 pula no canto. Pula, pula, pula. Ah, meu Deus. Que isso, cara? Vocês são foda, porra. Seu parceiro foi morto, pegue o chão e ajude ele voltar. O airdropo está chegando. Tem um. Reloadado, cobre-me. Reloadado, cobre-me. Cadê o time? Especial de equipos prontos para o upgrade. Cadê o time? Tem quantos aí, mano? Vaza, vaza, vaza. Não, calma, estou aqui, estou aqui, relaxa. Calma, estou aqui, relaxa, relaxa, calma. Tenha tranquilidade. Vai vir de bocão, se liga, se liga, se liga, mostra, ó. Ele me viu, será? Ih, é hack, é hack, hein? Cara, vocês tem que pular do L, entendeu? Vocês ficaram no L, entendeu? Isso que deu ruim. Eu pulei! Quem estava pilotando essa merda aí? Era o número um, pô. O número um até quitou. Era o número um, era o número um. Eu sei pilotando esse cara aí. Pô, tem que pilotar pilotando. Não pode querer pilotar pilotino. Tem que pilotar pilotando ketchup, com maionese, com creme de leite, pô. O bagulho não pode ser pai e depois querer pum, entendeu? Vou pegar a tag lá. Tem quatro, tem quatro. Caralho. Tem quatro. Eita, caralho. Calma, ô. Pessoal nervoso? Estou nervoso? Estou nervoso? Vocês estão nervoso? Vocês estão nervoso? Vocês estão nervoso? Corre, pula, sabate, escorrega. Calma aqui, deixa ele vir. Vem de bocão, vem. Corre, pula, chate. Corre, pula, chate. Pula, sabate, escorrega. Pula, sabate, escorrega. Não, vaza, 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 vaza. E aí, troca a tira ou espera vocês? Não, espera. Então toma. Três, dois, um, botei. Ah, tá telando aqui, ó. Eu tô ouvindo minha cara, o cara é safado, ó. E aí, vamos? Eles vão cair, espera, não. Nós vamos matar. Pode cair aqui, pode cair aqui. Tô ouvindo minha ca. Tô ouvindo minha ca. Tô ouvindo minha ca. Eu tô ouvindo minha ca. Matei, matei! Deitei aqui, deitei! Cadê o time? Não, bora! Pode ruxar! E aí, Jux! Matei, matei aqui, matei aqui! Qual foi, qual foi? Matei, 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 matei! Eu falei pra ter que confiar, ô monstro? Vocês tem que confiar mais no time, cara! Entendeu? O FB, o FB é fraco! Isso aí, pô! Entendeu? Então, fala então, ô paraíba! Eu sou pico, o resto é buraco! Fala aí! Vira a tua voz! Fala, fala! Tem que falar! Eu sou pico, o resto é buraco! Fala aí! Fala, fala! Fala, fala! Tem cara aí, tem cara aí! Aí, chegou o cara, chegou o cara! Cara, atividade, 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 atividade! Chegou a um, enquanto eu tenho dinheiro! Tem um, falei que chegou! 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 Tem dois, cadê o time! Engageando os inimigos! O veículo inimigo está quase terminado! O airdrop está chegando! Falei que chegou! O que fez, por? Falei, tá paralisando aqui... Não, monstro! Aí tu que joga junto! Joga junto! Joga junto, jogo junto, mano! Tá paralisando! O que tedeira de paralisando! Eu acho que amedrecer aqui do telefone, que, enquanto começa a ter muita gente na jogada, começa a dar essa merda aí! Paralisando, cara! Voltei para correr o que nem ficou parado! O mal só pelo joelho! Vai subir aqui, vai subir aqui ó. Calma, calma paraíba, calma paraíba. Vai na tag dele, vai na tag da fumaça. Fumaça e vai na tag dele. Vai na tag dele. Qual é o cara? Changing mag, cobre-me. Vou pegar uma aqui. Pula pra lá, calma. O veículo inimigo está quase terminado. Tem um. Chama a tag, chama a tag. Chama a tag. Sobe o tiruleza, sobe o tiruleza, sobe o tiruleza. Chamou a tag. Comigo, comigo. Tem muito cara aí. Muito cara, muito cara. Vaza daí, vaza daí. Ah, passei na trepa aí, seu Deus. Você está me derrubando. Tem muito cara. Tem muito cara e eu não vi, mano. Foda. Tem muito cara assim e ele começa a paralisar. Sim. Depois me salva lá, depois me salva lá. Sai direto da minha tag e me salva. Sai daí, sai daí, menina. Vai embora, vai embora, vai embora. Sai daí, sai daí. Cara, minha tag me chama lá, só me chama. Vai, 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 vai. Aí dentro, aí dentro. Não, chama a tag rápido. Olha a tag aí, pega rápido, rápido. Rápido, mano. Para de lotear, mano. Aí dentro. Volta, não, volta. Não, mano. Aí, aí, ó. Vai embora, vai embora, menina. Vai embora, menina. Chama a tag. Chama a tag e se esconde. Espera voltar. Vai, vai, chama a tag, chama a tag. Vai embora, vai embora, vai embora. Corre, corre. Corre, corre. Não precisa paralisar, não. Paralisar, desparalisa. Paralisou, desparalisa. Paralisou, desparalisa. Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Sai, 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 sai. Sai, sai. Vem aqui, vem aqui, dois. Vem aqui, dois, três, três, quatro, cinco. Tá aqui. Tá aqui, ó. Tá aqui. Vai, joga junto, joga junto, joga junto, joga junto. Rapaziada, tô jogando com aleatório, rapaziada. Tô jogando com aleatório pra trollar, rapaziada. Eu tô trolando, entendeu? Eu tô trolando, rapaziada. Tô trolando, entendeu? Tá foda. Bora, Biondo, vai fechar essa porra. Bora, Biondo, vai fechar a armaria. Ó, vai no meu loot lá, alguém lá. Fica, não erudou. Fica sem. Vou cair no meu loot. Me dá couve aqui. Não, aí não tem arma não, tá maluco? Foi nada? вivan, olha agora. Puxa e a cara só lá pro cara aqui. Pringindo, com um atual. Air classация, jogaram sozinha. Ah, velho. Vou encavar meu cu aqui, pera aí. Tem uma. Dei duas, matei dois. Que papo é esse de limpar a bunda aí, cara? Que papo é esse de limpar a bunda aí? Que papo de maluco é esse aí, cara? Cara, eu quero saber que papo é esse aí de limpar a bunda aí, cara. Que papo é esse aí? Tá jogando no banheiro, cara? Ah, por isso que nós perdeu. O cara tá jogando no banheiro, mano. Ah, corre, aí perdemos. Aí trolou pra caramba. Não, aí trolou, aí trolou. Esse aqui te perdeu, pô. O cara jogando no banheiro, caraca, ó é, mano. Será que dá pra ganhar, ô menina? Será que dá pra ganhar, menina? É eu, menina? Falei minha barba agora. Olha, pega a visão, pega a visão no display, ó. De um vai pro outro, ó. Se liga, se liga. Ah, me vira. E aí, cara, eu tô de novo lá, velho. Pult down into the last five teams. tá vendo Deve ter cara aqui e cara ali Tu viu, mano? O terminal de chipe está quase pronto Tá lotado, hein, tropa Aqui, ah, deitou Tem cara aqui, ah, os caras aqui em cima aqui, ah Tem, tem, calma, tranquilidade Tranquilidade, tranquilidade Eu disse pra ela que valia a pena salvar você Falei, eu falei Calma E ela dizendo que tu era um bote Atrás da parede já Acontece, acontece Ai, estou dando muito mole Meu Deus E aí, Fisanou Salve, mano Fala, PH Cara de bosta E aí, badão What a play Tchau